Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer uma deliciosa sobremesa com apenas 3 ingredientes. Meus amores, é muito fácil, viu? E os ingredientes vão ficar também na descrição do vídeo. Vamos lá, 2 pacotinhos de gelatina sabor morango, 1 litro de leite quente, tá? Vou botar aqui com cuidado. Mexer bem, gente, com o fuê, uma espátula, o que você tiver. E agora vamos acrescentar 2 xícaras de leite em pó. E mexendo, tá? Vamos acrescentar tudinho. Pronto, meus amores, já está pronta a receita. Vocês viram como é super fácil. É só mexer tudo. E agora vamos colocar na vasilha, onde você fizer mesmo. E vamos levar para a geladeira por cerca de 3 horas, tá? Assim que ficar pronta, eu volto com o resultado para vocês. Pronto, meus amores, já ficou pronta a nossa sobremesa. Coloquei a cereja aqui só para decoração mesmo, fica a gosto. E agora vamos provar essa delícia. Deixa eu cortar aqui. Olha que consistência, meus amores. Olha, meus amores, a consistência dessa sobremesa. Como vocês viram, apenas 3 ingredientes. E agora chegou a melhor hora, né, gente? Saborear. Olha para aqui. Uma delícia, meus amores. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!